Olá, bom dia, Pai do Senhor. Como é que vocês estão? Como passaram essa semana? Então, vamos iniciar nossa aula. Sou a Tia Liane Barbosa, professora da classe Gideão, dos nossos pré-adolescentes na Assembleia de Deus do Farol. E, para começar a nossa aula, nós vamos fazer a oração inicial, como lhe costumem, não é? Querido Deus, te agradecemos, Pai, por estar na tua presença. Nós te agradecemos por esse momento especial, estar nos nossos lares, na Escola Bíblica Dominical, através dessa videoaula, Senhor. Que tu possas abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós possamos aprender sobre a tua palavra, cada dia mais, sobre ti. Nós te agradecemos pela vida de cada pré-adolescente, Senhor, que está ouvindo essa videoaula. Em nome do teu Filho Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, já estamos na décima segunda lição, é a penúltima lição desse trimestre. Eu creio que vocês têm aproveitado bastante as aulas sobre todo o ministério sobre a vida de Jesus aqui na Terra. E a lição de hoje vai falar sobre o Mestre fez promessas. E, para isso, nós temos como base bíblica o livro de João, capítulo 16, e os versículos do 5 ao 7, do 13 ao 20 e o versículo 33. Além de outras referências, passagens bíblicas também, né? E o nosso textuário, o nosso texto, base para iniciarmos a nossa aula, está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu creio que vocês já estão aí com as suas bíblias em mãos, e eu quero ler com vocês, né? Em primeiro lugar, da Bíblia, todos juntos. Vamos lá? Hebreus 10, versículo 23, diz assim. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Vamos ler todos juntos, como está aí na tela? Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, versículo 23. Então, nós temos que guardar firmemente a esperança da fé que nós professamos, que nós dizemos que temos, né? Pois nós podemos confiar que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez. E aí eu pergunto, quais são, quais foram as promessas que Deus fez para nós, né? E eu começo perguntando diretamente a vocês, o que fazer, o que nós podemos fazer quando alguém falta com a sua palavra? O que é faltar com a palavra? Será que nós cumprimos tudo aquilo que nós dizemos, que fazemos? Será que você, em algum momento da sua vida, você cumpriu com a coisa que você disse para o seu pai, para a sua mãe, para alguém da sua família, sua avó, seu avô, que ia fazer uma coisa e de repente você não fez? Então, isso é fazer cumprir uma promessa, fazer cumprir a sua palavra, cumprir aquilo que você disse, que ia fazer, né? Muitas vezes, nós como seres humanos, falhamos em relação a isso, né? Ou as pessoas falham conosco. Será que você já se sentiu um pouco entristecido, decepcionado com alguém que disse que ia fazer uma coisa para você? E prometeu uma coisa para você e não cumpriu? Então, às vezes, a gente fica decepcionado, né? Quando as pessoas fazem uma promessa, fazem algo que diz que vai fazer para nós e não cumprem, né? Então, isso é faltar com a palavra. Então, promessas foram feitas para serem cumpridas e não para serem quebradas, né? Quando nós fazemos uma promessa, nós temos que cumprir. E o Senhor, Jesus, nosso Deus, fez muitas promessas para nós, né? E Ele cumpre as suas promessas. Mas, para isso, nós devemos ter fé. A fé é um ato de crer e de acreditar, né? E esse é o nosso desafio, o nosso dia a dia, é acreditar nas promessas do Senhor. Saber que tudo aquilo que Ele cumpriu, que Ele prometeu, Ele vai cumprir ou Ele cumpre já nas nossas vidas. Mas, para isso, nós devemos ter fé, né? Como diz no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, quem vai até Deus, precisa crer que Ele existe. E quem recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como diz em outra versão da Bíblia. E, porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe. Então, como nós podemos crer em alguém, em uma pessoa, se nós não acreditamos que Ele existe, né? Então, para acreditar, para ter fé e para agradar a Deus, nós precisamos acreditar que Ele existe, né? E que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-Lo melhor. Como é que nós podemos conhecer melhor? Como é que você pode conhecer melhor uma pessoa? Através da convivência com ela. Através da intimidade com ela, né? Então, é a partir disso que nós podemos conhecer melhor a Deus. Acreditando nas promessas que Ele fez. Buscando mais a Ele, né? Só que algumas coisas na nossa vida, durante o nosso dia a dia, né? Nesse mundo, nós podemos atrapalhar a nossa fé. Primeiro, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, isso também atrapalha a nossa fé. Quando nós fazemos coisas que desobedecemos a Deus, que desobedecemos aos nossos pais. Quando nós entristecemos com algumas coisas desse mundo, quando nós entristecemos com as pessoas, isso deixa a nossa fé, muitas vezes, abalada. Mas nós não podemos deixar que essas coisas se influenciem na nossa vida. Nós devemos buscar mais. Ele é a palavra de Deus. Buscar mais o Senhor através da oração, né? E fazer o melhor que nós podemos fazer, né? Cumprindo o que a Bíblia nos orienta a fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. E acreditar nessas promessas que Ele fez para nós. Porque assim estaremos agradando melhor a Deus. E estaremos demonstrando que nós temos fé. E que estamos agradando a Ele através da fé que nós temos nele. Então, Jesus fez várias promessas para todos nós. Mas Ele fez duas grandes promessas para as nossas vidas. Aí você pode perguntar aí quais foram que ele era essas promessas. Nós já recebemos essas promessas que Deus fez, que Jesus fez para nós? Sim. Algumas sim. Eu não sei se vocês já receberam a promessa do Espírito Santo. E aí vocês podem se perguntar, e quem é o Espírito Santo? É uma pessoa? Sim. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força, não é uma energia que vem de algum lugar para nós. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não tem forma nem corpo, mas Ele é uma pessoa. Ele é chamado por muitos nomes na Bíblia. Ele é o Espírito da Verdade. Ele é o Consolador. Ele é o Auxiliador. Ele é Espírito de Vida. E Ele é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. E Jesus prometeu, uma das promessas que Jesus fez, e está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e descerá sobre vós, sobre vocês, o Espírito Santo. E essa é justamente uma das grandes promessas que Jesus fez para todos nós. Então, o Espírito Santo, como pessoa, Ele tem conhecimento e vontade. Vamos confirmar isso, como está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11? Vamos lá. E confirmar que o Espírito Santo tem conhecimento e vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, versículo 11. Vamos lá. Deixa eu te achar aqui. Então, diz assim. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então, quando diz que, porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso e que Ele tem vontade, Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então, é conforme a vontade do Espírito Santo que Ele dá esse dom, os dons a cada um de nós. Então, isso prova, como o apóstolo Paulo está dizendo aí aos Coríntios, que o Espírito Santo tem conhecimento e Ele nos dá as bênçãos de Deus através da sua vontade. O Espírito Santo também tem sentimentos, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vamos lá confirmar isso. Efésios 10, 30. Vamos achar aqui. Aliás, Efésios 10, 30 não. Efésios 4, 30, nem entendo. Efésios 10, né? Desculpem. Efésios 4, 30, diz assim. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então, só a parte A, diz assim. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então, Ele tem sentimentos. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, coisas que não estão conforme a Palavra de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo também pensa como pessoa, como Ele é uma pessoa da Trindade. E Ele também pensa. Romanos 8, 27. É muito importante confirmar o que nós estamos dizendo através da própria Palavra de Deus. Por isso, nós fazemos questão de ler com vocês. Então, Romanos 8, 27, diz assim. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Então, Ele pensa, como diz aí no início, Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Então, como pessoa, o Espírito Santo também pensa. E Ele foi enviado pelo Pai para todos nós, como está no livro de João, capítulo 14 e os versículos 16 a 18. João 14, 16 ao 18, diz assim. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da Verdade. Lembra que foi um dos nomes que a testou antes? Então, Ele é também chamado de Espírito da Verdade. Para ficar com vocês para sempre. Então, quem estava dizendo essas palavras era o próprio Jesus. Quando Ele promete que o Espírito Santo vai estar conosco. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, outro Auxiliador, perdão. O Espírito da Verdade. Para ficar com vocês para sempre. No 17, Ele diz. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Então, nós temos Jesus na nossa vida. Então, é através disso que nós também temos o Espírito Santo. E no versículo 18, vejam só o que é que diz. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Então, Jesus voltaria a estar conosco. E Ele está conosco. E Ele estava prometendo ali que Ele estaria conosco, inclusive, através do Espírito Santo. Como Consolador, como Guia. Como Aquele que fala conosco. Como Aquele que nos adverte. Como Aquele que testifica a respeito de Jesus. Que nos guia e nos envia o Consolador. Então, e esse Espírito Santo já foi prometido antes lá no Antigo Testamento. Como nós podemos ver, que está escrito no livro de Joel, capítulo 2. E nos versículos 28 e 29, que diz assim. O Senhor diz ao seu povo. Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ou seja, naqueles dias. Então, era uma promessa que ainda ia acontecer. Mas o profeta Joel já estava falando dessa promessa da vinda do Espírito Santo. Isso se cumpriu quando? Lá no livro de Atos, nós podemos confirmar isso. No dia de Pentecostes, quando Jesus, antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos, ó, permaneçam aqui, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos ver o que é que diz lá em Atos, capítulo 2, E os versículos de 1 ao 4, nós não vamos ler todos para ganhar tempo. Mas nós sabemos que Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os primeiros cristãos após a sua subida ao céu. Quando ele disse, Atos 2, 1, Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles obedeceram ao que Jesus tinha dito. E no versículo 4, confirma, vejam só, Então, aí está o cumprimento daquilo que havia, dessa promessa que havia sido dita lá no Antigo Testamento, né? Como nós lemos em Joel. E agora, Jesus prometeu também aos discípulos e aos cristãos, as pessoas que acreditaram nele, né? E aí está o cumprimento disso, né? Eles estavam reunidos, né? E foram cheios do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Certo? E existe outra promessa que Jesus fez. E ainda não se cumpriu, mas essa promessa vai se cumprir um dia. Eu creio que todos nós cremos nessa promessa, né? E estamos ansiosos que essa promessa seja cumprida e ela vai se cumprir. Jesus prometeu que vai voltar para buscar o seu povo. Certo? E antes de partir ao céu, para os céus, ele disse aos seus discípulos, né? Ele já anunciava sobre o seu retorno. Vamos ver o que é que tem em Marcos 13, 31 e 32, sobre essa promessa que Jesus fez, né? Para todos nós, Marcos 13, 31 e 32, diz assim. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo. Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. Então, ele estava dizendo que ele retornaria. Ele estava em várias passagens, parábolas, inclusive, que Jesus falou aos seus discípulos, falou às pessoas, naquela época em que ele morou, viveu aqui com as pessoas, sobre a sua segunda vinda, que ainda está por vir, ainda está por acontecer, né? Mas ele disse que nós seríamos arrebatados com ele, né? Quando ele vier pela segunda vez. E aí ele confirma isso nessa passagem bíblica de Marcos 13, 31 e 32. Ele disse, olha, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, ele está reforçando que as promessas que ele fez, elas serão cumpridas. Nós temos que ter a certeza, nós temos que ter fé que Jesus vai cumprir também essa palavra, né? E ele disse, mais adiante, mas ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. O dia e a hora de quê? Da segunda vinda dele. Nós não sabemos, nem os anjos sabem, nem ele próprio sabe, somente o pai sabe. Mas Jesus deu algumas dicas, Jesus deu algumas pistas. Jesus disse que nós teríamos alguns sinais que isso vai acontecer, né? E por último, nós podemos ter certeza, né? E declararmos vitória quanto que tudo o que Jesus fez, que tudo o que Jesus prometeu para a nossa vida vai se cumprir, né? Ele prometeu nos livrar, né? Desde que nós estejamos unidos a ele, como está no livro de João, capítulo 16 e o versículo 33. Vamos lá ler João, 16, 33. Mas eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É um versículo muito conhecido, principalmente a última parte desse versículo, né? No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, da mesma forma que Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as tribulações, Jesus venceu, inclusive, a morte quando ele ressuscitou. E ele nos dá esse ânimo. Se nós estivermos unidos a ele, nós também teremos vitória. Então, ele declarou vitória sobre as nossas vidas, né? Embora nós tenhamos sofrimentos, como os primeiros cristãos tiveram aqui na Terra. Inclusive, ele estava dizendo isso aos seus discípulos, né? As pessoas que acreditaram nele, que eles iriam passar por tribulações. Eles iriam passar por sofrimentos, por perseguições. Eles poderiam até ser mortos, como alguns cristãos foram, né? Como alguns sofreram grandes perseguições. Mas ele disse, tenham coragem, tenham ânimo. Da mesma forma que eu tive tribulações, sofrimentos, mas eu venci. E nós também venceu, né? Mas se nós estivermos unidos a ele. E Jesus vai voltar. Essa é a grande promessa. É a segunda grande promessa de Jesus para todos nós. Ele vai voltar. E isso está confirmado no livro de João, capítulo 14. E o versículo... Entre os versículos de 1 ao 3, que diz assim. Vamos lá? Jesus disse. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos quartos, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. No versículo 3 diz assim. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, essa é a grande promessa que Jesus fez para todos nós. Dizia, não fiquem aflitos. Não fiquem ansiosos, angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Então, Jesus estava nos desafiando a crermos nas promessas que ele fez para nós. E nesse momento, ele estava justamente falando dessa segunda grande promessa que ele fez para nós. E que ele disse que na casa do pai, na casa de Deus, há muitos lugares, há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Então, ele subiu aos céus para preparar esse lugar para todos nós. E se não fosse assim, ele teria dito para nós. Então, ele estava fazendo valer a palavra. Ele estava nos desafiando a crer nisso. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, ele disse, voltarei. Então, ele está dizendo que ele subiu, que ele foi preparar esse lugar, mas ele vai voltar. Então, ele disse, voltarei e os levarei. Então, ele vai nos levar a esse lugar com ele, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então, Jesus prometeu que nós estaremos com ele para sempre, como ele diz aí. E essa passagem será confirmada no dia do arrebatamento da igreja. Então, nós temos que estar preparados para esse dia, o dia da segunda vinda de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. Eu vou ler com vocês o que está no livro de 1 Tessalonicenses, quando Paulo estava falando aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, que nós, que vocês, que todos nós possamos estar confiantes, acreditando com fé que essa promessa vai se cumprir um dia, como disse o apóstolo Paulo aí. Então, nós, o que estivermos vivos, porque aqueles que morrerem antes da segunda vinda de Cristo, eles vão ressuscitar, para subirmos todos juntos. Seremos levados nas nuvens, junto com eles, com esses que morreram, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, a promessa de Deus, de Jesus para nós, é para estarmos para sempre com Ele. Então, mesmo que nós passemos por lutas e por tribulações aqui, nós um dia seremos levados, seremos arrebatados. E se nós morrermos antes, nós seremos ressuscitados, para nos encontrarmos no ar, no piscar de olhos, como a Bíblia diz, para estarmos para sempre com o Senhor. E essa é, de acordo com a nossa lição, a segunda grande promessa que Deus fez para todos nós. E essa promessa vai se cumprir. Nós estamos tendo sinais de que essa promessa vai se cumprir. Jesus, inclusive, através de suas mensagens aqui, de parábolas, Ele deu informações e sinais de que isso, nós teríamos sinais que isso seria cumprido. E para finalizar a nossa aula, nós queremos ler com vocês o que está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz, Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguiremos a vitória sobre o mundo. Então, nós como filho de Deus, que somos, porque nós aceitamos Jesus já como seu Salvador, nós podemos vencer o mundo. Como disse o apóstolo João aí. E com a nossa fé, então, é somente através da fé que nós conseguiremos a vitória sobre o mundo. Então, nós só venceremos esse mundo com fé, acreditando nas promessas que Deus fez para nós, né? Acreditando na promessa do batismo com o Espírito Santo. Acreditando na promessa da segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, né? Que nós seremos levados a morar com Ele para sempre. E essa promessa é para todos nós. Então, creiam, tenham fé que isso vai acontecer da mesma forma com o batismo com o Espírito Santo. Vocês precisam buscar, né? E precisam ter fé que isso é possível na vida de vocês. Que é conforme a vontade do Espírito Santo, como nós aprendemos nesta manhã. Mas nós temos que acreditar e nós temos que buscar, né? E para nós também subirmos aos céus, sermos arrebatados e morar para sempre com o Senhor, nós devemos fazer por onde nós. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Senão, né? Nós não estaremos com Ele para sempre. Então, vamos encerrar a nossa aula com oração, crendo que Deus vai cumprir e vai cumprir essas promessas em nossas vidas. Vamos lá orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta manhã abençoada. Por essa palavra, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos ter fé e acreditar que a Tua palavra se cumpre na nossa vida. Que nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo. Que nós temos fé que seremos arrebatados. Que nós moraremos contigo para sempre, Senhor, quando Tu arrebatar a Tua igreja. Quando nós subiremos contigo para viver eternamente contigo, como diz a Tua palavra. Que nós possamos, cada dia, ter fé que isso vai se cumprir nas nossas vidas. Abençoa a nossa vida. Nos dê uma semana de bênçãos, de proteção e de livramentos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém.